Jesus nasceu em Belém, entre cravo e roseira Jesus nasceu em Belém, entre cravo e roseira Nasceu para nos salvar, nossa nação brasileira Nasceu para nos salvar, nossa nação brasileira Sou Manoel Salustiano Soares Filho, mais conhecido como Manoel Filho Salustiano Filho de Tereza Maria Soares, conhecida como Terezinha E de Manoel Salustiano Soares, mais conhecido como Néstor Salustiano Sou filho mais velho, dos 15 filhos de Néstor Salustiano O meu primeiro contato com a cultura popular veio da minha mãe Minha mãe era conhecida como festeira Festeira era pessoas que criavam a festa na barraca Minha mãe tinha barraca, não era barra, se chamava barraca E ela fazia cantoria, no carnaval ela recebia blocos, essas coisas E quando eu tinha 7 para 8 anos de idade A minha mãe, ela tinha uma tradição de todo ano se vestir de Caterina E teve um carnaval, que ela disse esse ano eu vou levar filha da Caterina E me vestiu de Caterina, eu não sabia o que era direito Eu sei que ela botou um vestido, botou duas quenguinhas no meu peito Me maquiou de carvão E a mesma coisa ela fez com ela, botou duas quenguinhas em cima dos seios dela E a gente saiu de Abreu Lima até quase Garaçu Hoje que passou, foi até o final de Reboça E passando nas ruas, brincando Eu já estava com rágua porque era um sol quente do manhã Mas aí o Bônica tomava muito refrigerante Ela tomava cerveja E a ideia não era só se divertir, a ideia era ganhar dinheiro para fazer a feira Então, no final, ela ganhava um bom dinheiro naquela época As pessoas valorizavam a cultura popular A cultura popular não tinha dinheiro do poder público Era o povo na rua que dava Era uma coisa que o pessoal gostava E minha mãe aproveitava o domingo de carnaval para brincar de Caterina Esse foi o meu primeiro contato E aí, nessa mesma época Eu estou num lugar chamado Remanso Em Abreu e Lima Era um lugar que era o caminho do Porto Jatobá E quando eu vejo uma batucada E me aproximo Era um maracatu de Bacu Soto Estrela de Ouro do Mestre Fustói Em Abreu e Lima Era mais ou menos umas 20 pessoas De mulher só tinha uma Que ela segurava a bandeira E era uma bandeira diferente do estandar Era uma bandeira parecendo um pavilhão de escola de samba Isso nunca sai da minha cabeça Era uma roupa de baiana bem grande E o restante era uma Remanso Dos caboclo de lança e o terno E eu via uma brincadeira muito rápida Muito violenta Aquela coisa assim E eu fiquei com medo dos caboclo E era caboclo mesmo Porque era um puro Um óculos puro E na hora eu não gostei Peguei saída ali na carreira E fui embora pra casa Isso no outro carnaval Meu pai vai lá em casa visitar minha mãe E faz Terezinha Eu fiz um maracatu pra mim E eu quero Trazer aqui Na tua barraca Tu dá o almoço Naquela época Não existe recaxe Era Bela Bela comida Aí meu pai É No domingo de carnaval Não no domingo não Na segunda feira de carnaval Que no domingo era chegada Na sede de piada Aí na segunda feira Minha mãe Disse Olha Meu pai tá vindo aí Com o maracatu Quando eu vi os caboclo Me lança Eu dei uma carreira E saí de casa Porque eu achava Que era igual Ao Outro maracatu Que foi o Esteiro de Ouro Do mestre custódio E eu não vi O piaba de ouro Se apresentando Eu vi ele se aproximando De dentro do escoqueiro Que era o círculo De São Antônio do Ouro Ele vinha Pelo remanso E Dali Eu não vi o piaba de ouro Isso eu tinha Entre sete E oito Anos De idade Em relação ao meu pai Quando ele me coloca Na cultura Eu já tenho De treze Quatorze anos De idade E Eu vou Para um aniversário Do piaba de ouro E A minha ideia De ir para esse aniversário De treze anos Quatorze Mais ou menos Era vender Laranja cravo Que ele fez Vem para cá Rapaz que a festa é boa E eu Vendi a laranja logo cedo E o irmão meu O Mauro Que é Mauro Que a gente conhece Com Maurinho É conhecido com Mauro O nome dele é Maurinho Não é Mário Não é Mauro Mário mesmo E o nome dele é Maurinho E Maurinho chega para mim E diz Olha Eu brinco de balizeiro Por que tu não vai ser eu Baleizeiro Porque se era no mês de setembro No carnaval Só que eu nunca brinquei Maracatu não Como os maracus A apresentação era Sem surrão Eu também já estava Já entendendo O que era Maracatu Caboclo de lança Eu já estava Já me aproximando Minha avó Me incentivava muito A mãe da minha mãe Aí Ele fala A cultura do seu pai Então Aí eu Como eu era O chumaré Escutava Falar de Cavalo Marinho De Maracatu Que a minha mãe adorava Minha avó Era apaixonada Por Cavalo Marinho Principalmente Cavalo Marinho Maracatu Ela admirava Dizendo Não tinha caboclo de lança Melhor Porque seu pai não Minha avó Era fã do meu pai E falava muito As histórias dele De coisa de ritual De coisa de briga De caboclo de lança Que meu pai Era um caboclo Compré E aí Eu Fiquei com aquela ideia Na cabeça Que Mara Tinha botado Para mim Quando chegou perto Do Carnaval Aí Mas vamos falar Com o Salú Que ele chamava Meu pai Porque ele é filho De criação Vamos falar Com o Salú Mas Salú Bom exemplo É brincar De arregabato De balizeiro Aí eu falei Boa Aí ele Filho mais velho Tá ali Aí eu sou chico Bom Aí mandou fazer Uma roupa bonita Para mim Aí brinquei Dois anos De balizeiro E ele me incentivou Ele não sabia dançar Rapaz Todo mundo Mas ele dizia Eu estava Mão demais E ele sempre Meu pai foi incentivado Meu pai Ele sabia ensinar A qualquer pessoa Você podia nunca ter visto Cultura na vida Mas ele sabia ensinar Daqui a pouco Eu estava brincando De arremar Já vou Aumentando de posto E meu pai Vai começando A ensinar A conversar E ser assim Tenha cuidado É assim E quando eu pensei Que não Eu fui Dar aula No lugar Do meu pai Na casa Da criança Eu já estava Com 18 anos Então Um amuleno É uma coisa Engraçada Porque assim Eu ficava Amuleno Com meu pai E eu ficava Segurando os bonecos Comecei a segurar Os bonecos E meu pai Era que falava Meu pai Dentro do amuleno Ele só precisava De uma pessoa Para segurar E prestar atenção No que ele estava fazendo Quando ele falava Que era um personagem Você balançar Que era aquele Pelo que ele estava falando E meu papel Era esse De ali Dentro do meu pai E ele fazia isso Com todos os filhos E para ensinar A Céu Aprendeu O que estava O moleque O pedrinho E aí Eu Quando foi um dia No No São João Lá na Praça Do Carmo Meu pai Diz Por exemplo Fica aí Brincando No amuleno Começa Tu sabe o nome De milenito Não sei Tu começa Olha Com medo De saber Não equipar Canta os corpos Que tu não souber E Tu vai Começando aí Brincando Tapeando Quando perguntar Quando o mestre Que era meu avô Quando o mestre Perguntar Como é o nome Do milenito Diga seu nome Tu viu o nome Do milenito E daí os personagens Vais chegando E tu vai brincando Aí ele Tá bom Aí eu só sei Que eu estou ali dentro Brincando Uma mulher vendatória Aí quando é na hora Que entra Que o mestre Vai Que meu avô Que era o mestre Aí Bili Oi mestre E aí Como é teu nome Gostei minha meninito Não 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 Quero saber É o teu nome Completo Ah Calaxinha Agora Eu vou dizer Pro senhor Meu nome É meninito Que alegre Rapaziada Batedor de sapone Que é barulho De pancada Cacacá Aí eu bati Com a cabeça Na torna Aí meu avô Sabia que eu Estava aprendendo Não forçou E eu E vai chegando Os personagens Vai dialogando E tal O povo Naquela época Voltava E tal Hoje gosta É que eu não dou Uma oportunidade E aí A gente brincando Tá Tocando Foi negócio De uma hora Pai Tá Me preocupação Ligênia Aí Vem o organizador Deu Já Contra Não Terminá Viu Aí Quando eu olho Pra frente Tá meu pai Assistindo E o que chegou Agora Foi Olha Eu disse Não De milenito O meu nome De milenito Puxa Não é Bireita A rapaziada Bateando No capone Que ela Dando pra cá Não Sabe De nada Rapaz É isso Quando você Tá dentro Da tora Você Fica nervoso E eu Tava aprendendo Então Eu não prestava Atenção Que tinha o nome Completo Que meu avó Fazia E o meu teu nome Completo E essa parte Eu não tinha Me ligado Aí Meu pai Chegou em casa Diz Que meu nome Benedito Eu disse Não é Seu senhor Pai Vou lhe dizer Pra aprender Viu O meu nome É Benedito Alegre da fiancha Tenho cabelo No peito Que da tancha Jerebo Mundo emperba Palco em vega Não se quebra Morador Da gota funda Batedor De pancada Que é valor De tacunda O rio Mestre O rio Eu entendi Benedito Tu até Tá meio nervoso Que tu gaguejou Mas Benedito Tu tem trabalhado Muito Benedito Ô Mestre Eu tenho trabalhado O dia eu já vou Pra casa Porque eu vou Desmanchar O que eu fiz ontem Você fez o que Ontem Benedito Mestre Eu não fiz nada Por isso que eu vou Desmanchar Ô Mestre Tchau Eu vou embora Mestre Eu vou embora Então Benedito Ele dialogando Uma coisa É a gente Falando com ele O bom é quando tem Um mestre lá na frente Dialogando com Benedito E Benedito Tem muitas histórias Benedito Ele é um cara Que ele Enfrenta o preconceito Por ser negro É um cara Que ele Defende a cultura popular É um cara Que ele Passa por todos os foguetes De cavalo marinho Benedito Ele desloa Benedito Ele canta Ele canta muito pouco Então Benedito Ele é muito inteligente Dentro Ele é quem comanda O espetáculo Do mamulego Do mamulego alegre Do Mestre Alustrano Quem comanda é Benedito Ele entra no começo E sai do fim Passando por personagens Animais Como tem a cobra Passando pelas autoridades Que querem prender ele Porque ele é negro Aí quer acusar ele De confusão E ele consegue Passar pela polícia E Benedito consegue Passar Pelos fantasmas Aparece a morte Para querer matar Benedito Levar E Benedito Consegue Vencer a morte Aí aparece o diabo Querendo levar Benedito Para o inferno E Benedito Consegue Contar o diabo Para correr Benedito É aquele camarada Bem presepeiro Ele é um negro Muito inteligente Então Benedito É minha paixão E até hoje Eu guardo Benedito De vez em quando Em palestra Eu sempre levo Benedito E onde ele chega O povo gosta muito dele Aí quando eu fui Vincar de reamar Aí eu fiquei Deixa Vincar de reamar Vou fazer uma gola Eu tinha um tio Eu tinha um tio Chamado Moacir Eu não sabia desenhar direito Aí cortei uma gola Dei costurando Se possível Desenha essa gola Para mim Porque eu já sabia Aplicá-la no tijolo Porque eu aprendi Com O padre Meu pai chamado Manuel de Cruz Que era Manuel Malco Que era um dos fundadores Que ali ele sabia Aplicá-la no tijolo Ele não era bom No desenho também não Então isso ele não me ensinou Ele me ensinou Aplicá-la no tijolo Aí Foi quando Eu Peguei Ele desenhou uma arara Nunca esqueço Que eu vou repetir Essa gola Eu vou desenhar Essa arara Hoje eu consigo desenhar E de lá De umas bandeirinhas Pernambuco Brasil De lá De arara no meio E aí era uma coisa engraçada Que eu bordava Isso foi um nível Dentro do quarto Não deixava ninguém ver E ele começava A rir da minha cara Deu por vista O que vai sair É a gola misteriosa Esse compadre do meu pai Quando eu terminei Meu pai chegou E disse Pai Olha a gola Que eu fiz Minha única de reais Foi você que fez Quem desenhou foi no AC E quem fez foi ele Você desenhou a arara Desenhou a bandeirinha Não estou falando Isso No fundo da aplicação Que está muito boa A partir de agora Você não trabalha mais No caminhão Porque eu trabalhava De caluma No caminhão Na bar A partir de agora Você é um artista Isso eu já estava Com meus 14, 15 anos Isso foi rápido Quando eu comecei A brincar De plaguezeiro Eu acredito Que eu tinha uns 13 Para 14 Eu sei que Meio de dois anos Eu já estava Nessa empolgação Para ser a rearmada Aí ele disse Você agora não trabalha Mais no caminhão Você agora Vai ser artista E todas as golas Do piaba de ouro É você que vai fazer Aí eu não sei fazer Uma gola grande Ele fez Se ela estava aplicando Uma pequena Aplica Uma grande E eu vou lhe levar Para a casa de Calumbi Para você ver Como é que Calumbi faz Em Calumbi Eu só trabalhava Tarde da noite E Calumbi fazia as golas De piaba de ouro Meu pai contratava ele Para fazer Naquela época 5, 6 golas E Calumbi Se for o rei das golas Eu nunca vi Alguém fazer uma gola Igual a Calumbi Ele era o gênio Ele nunca parou Para me ensinar Mas eu ficava olhando Meu pai só saia de casa Depois das 10 Que era a hora Que Calumbi Pensava trabalhar E eu ficava olhando E eu ficava olhando ele Aplicando assim Eu querendo entender A perfeição Que ele tinha A precisão Ele queria aquela curiosidade Enfim Caso eu tentava De calcar as golas dele Ia fazendo Quando eu pensei que não Eu estava pronto Para fazer gola Então assim E meu pai Sempre Eu com as minhas primeiras golas Grandes Eu fico olhando Como é que o pai Dizia que era bom E ele Ele ficava dizendo Que era bom Que era para ele Não perder o estímulo E aí Aprendi a fazer gola E meu pai Aí daí Fui aprendendo outras coisas Que meu pai Ele saiu Me ensinando Eu estava sempre Em casa Trabalhando Bordando Ele cobrando Produção Cobrando melhor Mas ele não cobrava Brigando Eles diziam Legal Não fazia assim E eu Ia fazendo E fui crescendo No bordado Com o incentivo Do meu pai E ele me ensinando O que era Mamonene O que era Cavalo Marinho O que era Ciranda O que era Maracadu Passou Faltava poucos dias Para Poucos meses Para A eleição Aí a Luísa Disse Manda Vem 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 Juntou a diretor Isso Olha Todo mundo Quer que você seja Presidente Mas você Não tem experiência Seja meu vice Passe dois anos Aprendendo E depois você Vai ser Presidente Tá certo Aí eu disse Tá Eu fui pra lá Com meu pai Meu pai disse Se eu fosse você Eu não aceitava Não Vai eu Eu tô doente Isso foi Maracadu Que fez comigo Ele tava Naquela coisa De ser evangélico Você que Terminou eu Dois anos Depois Eu vou ser Presidente Eu vou ser presidente Da associação Meu pai Já tava Mais calmo Começa A me ensinar A me dizer Olha assim 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 Leda Foi importante Também Me ensinou Muitas coisas Porque às vezes Eu ficava bravo Eu dava cada discurso Bravo Que não tinha nada a ver E É quando Aí na minha cabeça Era pra manter Aquilo que o pai falava Dentro de casa Unir os Maracatuz E daí por diante Vêm Outros problemas Que é quando Você troca Que aí Eu continuo Na mudança De identidade De identidade CPF Para CGC Porque a maioria Dos Maracatuz Não tinha CGC Na época Quando a gente Vai trabalhar no CGC Aparece CNPJ E já Muto nome Já atrapalha a cabeça E isso Aumentando O Maracatuz Era muito Maracatuz Tendo Estado Mas que a gente Não sabia Por quê? Porque era Maracatuz Seu Antônio Maracatuz Seu Mané A gente Não sabia E aí vai aparecendo Quando teu pai Deixou a associação Já tinha 42 Maracatuz Já De 11 Vai pra 42 Primeiro encontro Foi 9 Maracatuz E isso 42 Participando do encontro E aí a gente Dizia Olha só entra a associação Se virar pessoa jurídica E a gente não usava Esse nome Dizia Se virava CNPJ E aí Fomos ensinando O que era Ata Fomos ensinando O que era CNPJ O que era Estatuto E a luta Vai ficando Mais difícil Porque vem As morocasias Vem o poder público Tomando conta Da cultura E a cultura Começa a deixar de ser Uma tradição Uma religião Para ser um espetáculo Isso é uma coisa Perigosa E a gente tentou Cuidar Eu vi lá Eu vi coisas E teve um dinossauro Dentro de um maracatuz Esse aqui é um segredo E a gente Sempre é isso Se o cara não Continuar com o dinossauro Por causa do filme Jurassic Park É aquele do filme Do dinossauro Eu tinha outro Que era É uma galista Que era Por causa daquela novela O Crone Aí só foi A Pombagira Que mandou A Pombagira Assiste novela E a gente Tentar manter A tradição Para não haver mudanças Não criar personagens Que não existiam E Veio a dificuldade Isso Já Que aí Eu não tinha noção Do que eu estava assumindo Também Meu pai Quando criou a associação Foi para unir A gente começou Em burocracia Então eu estava Aprendendo Junto com os maracatuzeros E aí aparece A nota A vulsa Aí imagine Que o dono de maracatu Chegava no juiz Porque no interior É fácil Contra o juiz Olha Porque o senhor Manelzinho Mandou o senhor Me dar uma nota russa E o cara Quem é Manelzinho? E aí O juiz Diga Olha Vem cá Vem aqui Fulano Que está dizendo Que o senhor Pediu uma nota russa O que é isso? Isso não é Da minha área Não Aí eu tentar explicar E explicar Na linguagem deles Porque eu também Estava aprendendo E eles aprenderam Que era nota russa Que tirava na secretaria Da fazenda E eles aprenderam Daqui a um pouco A gente aprendeu A tirar Até talão de nota Hoje a gente já avançou A gente já está tirando Nota digital É meio que coisa E depois eles entenderam Que é a importância De ser pessoa jurídica Que aquilo não é mais Só um brinquedo Aquilo é uma empresa E aí eu tenho sorte De conhecer pessoas Muito importantes Doutor Marco Foi uma pessoa que já partiu Há um ano e pouco A atividade Sempre seja Maracapurha Isso foi tudo Um trabalho Que foi continuado Do que o Saúl deixou Só que quando meu pai Deu associação Foi ficar Unido Ele não imaginava A bronca Que a gente Ter no futuro Hoje a gente tem E hoje eu reclamo muito Sobre o Edith A Luper falar Porque eu não queria A digital da analfabética Porque isso Tinha que pensar Era edital Dos mestres de cultura popular Porque se você não tiver Um produtor sério Um produtor bom Você vai ser enrolado E O mestre Que for fazer sozinho Ele não consegue ter acesso Então A minha importância Dentro do Da associação De Barco Soto Foi escutar os mestres Aprender com eles E Conversar o sofrimento dele Com as pessoas Da capital Pessoas que amam a cultura Que admiram a cultura E a gente Está dribrando ali E aprendendo Para manter Essa cultura viva Que é a cultura do Barco Soto Que é a associação De cultura popular A que tem o maior número De pessoas ligadas A uma associação É a nossa A gente No último encontro A gente consegue colocar 15 mil pessoas Fantasiadas Em um encontro estadual Isso a gente Não está falando Dos motoristas Dos ônibus Dentro do caminhão A gente não está falando Das costureiras A gente não está falando Do artesão De cola Que hoje existe Artesão de cola Que não dança Maracatu Mas que sabe fazer Então imagina o mundo Imagina a economia Do Barco Soto Esse universo Que às vezes Nem a gente Tem noção Então o meu papel Dentro da associação Foi manter viva O que meu pai Começou E encarando As dificuldades Que apareciam É um cidadão Dentro do terreiro Porque ali vai se ensinar Disciplina Ali não só ensina A você a dançar E a cantar Não E a tocar Não Ali você vai aprender A respeitar A ter responsabilidade A cultura popular A gente chama brincadeira É o meu brinquedo Mas é um brinquedo Que você é responsável Então dentro da cultura popular Quando você se torna Um folgazão Você tem responsabilidade O fulião não O fulião Tanto faz Então hoje Dentro da cultura popular Você encontra O folgazão E o fulião O fulião É aquele que vem Com o Barco Soto Brinca no domingo De carnaval De caboclo de lança Na segunda-feira Ele vai brincar Pula frevo Na terça Ele vai brincar Numa escola de samba Esse aí é o fulião Ele pode estar dentro Do barco solto Ele pode estar dentro Do maracatu Mas ele é um folião O folgazão não O folgazão Ele se prepara Quinze dias antes Vai começando O ritual dele Até a quarta-feira De cinza Até a hora Que o maracatu Encoxa na sede Então Esse é Um folgazão É um cara Que cuida dos rituais E o folião É aquele que quer se divertir Eu brinco um dia No maracatu Eu brinco dois Dentro do cavalo marinho Existe seu ritual Então tem o folgazão Que sabe o que está fazendo E tem o folião Que é aquele que entra Bate mergulhão Faz a pisada E depois ele vai embora Para casa E não vê o cavalo marinho Que é na hora Dos personagens Que é na hora Das figuras Então o mamulengo A mesma coisa O mamulengo Mexe e tem o boneco dele Ninguém pega naquele boneco Aí a gente chama de pantinho Ele tem o pantinho dele Então Tem tudo isso A ciranda Eu vou cantar ciranda hoje Então me preparo Para cantar aquela ciranda Para não ficar rouco Então me preparo Então Todos os segmentos De terreiro Tem seu ritual Cada um do seu jeito Agora eu também posso copiar Ciranda dos outros Ou escrever em casa E fazer uma apresentação De uma hora Então qualquer pessoa faz isso Que eu chamo os foliões Qualquer um faz isso Mas quando você Se torna mestre Você canta oito horas E não fica rouco Porque você se preparou E tudo dentro da cultura popular Todo segmento de cultura popular Que tem seu lado religioso Pode prestar atenção Que ele se segura Quando é um espetáculo Ele passa dois, três anos Daqui a pouco ele começa A ser esquecido Porque onde tem religião Tem proteção Tem que botar isso na cabeça Peça atenção Em todo segmento de cultura popular Que tem religião Tem uma proteção Quando se cria um espetáculo Uma invenção Meu pai dizia O que surge no ar Não se acaba E é verdade isso Então É o terreiro Ele é o meu espaço Ele é meu espaço religioso Do meu jeito Ele é meu espaço de brincar Ele é minha escola Ele é minha faculdade Porque é ali que eu vou formar Um cidadão de bem Do meu jeito Dentro da cultura popular Quando Um cidadão Ele está na faculdade Ele se forma Doutor Faz pós-graduação Recebe diploma De tudo Dentro da faculdade Ele começou da onde? Ele começou no jardim da infância Que eu não sei nem se tem isso hoje Eu estudei jardim da infância Ele começa no jardim da infância E faz pós-doutorado Tem todo um processo Dentro da cultura popular É do mesmo jeito Com uma diferença A gente não tem diploma E quem reconhece a gente Como mestre É o terreiro Quem frequenta O terreiro É quem diz que a gente é mestre É que lhe respeita E não precisa de eu dizer Meu nome é mestre Manelzinho Não As pessoas é quem faz Oi mestre O sábio sungar neném Com a sua cara de churro Do sábio do meu barreiro Que me deu o tesouro Que eu não tenho filho amor Que eu sou juiz do amor Todo mundo só respeita E só nada com desaforo E é velho E eu não sei dizer barbara Era o mosquito valente O batalhão de salário A mãe estava na frente Fizendo a cabeça Não pode Mandei perder o voto Porque ele estava no capuzú Mandei perder o voto Porque é a porra do lado Faça pós-doutorado O irmão Neuzinho Foi a primeira pessoa Que começou a incentivar Os irmãos A bordar Bordar Bola de maracatu Fazer estandarte E ele sempre A gente se espelhou muito Porque ele gostava De brincar de catita Balizeiro Arreamar Então isso a gente Foi também se espelhando Na figura de Mandeiuzinho E depois com o tempo Ele passa a ter Uma grande importância Na nossa cultura De ser uma pessoa Com espírito de liderança Dentro das brincadeiras populares Principalmente maracatu rural Ele era um Eu me lembro muito bem assim Ele era uma Uma chave dentro do maracatu Uma pessoa chave dentro do maracatu Uma pessoa que Recebia a pessoa muito bem Eu conhecia ele De brincar De caboclinho O caboclinho Como é que é? Caboclo de pena Do remar Do maracatu E aí Eu me lembro Um ano Que ele inventou De brincar De catita E essa catita Chamou a atenção Do público O próprio agente mesmo Que fazia parte Do maracatu E eu me lembro Muito bem Que ele Dava aqueles gritos Que era uma catita Assim Grávida E ele andava Com uma boneca E não sei como Ele fazia Aquele movimento Que aquela boneca Saia Dali debaixo da saia E a pessoa Tava pra rir Era bem aplaudido Ele Na passarela Foi um show de bola Ele lá na passarela Então eu conheço Assim Um pouco da história dele Dentro do maracatu E pra mim Ele deixou um legado Muito grande Para o maracatuzeiro Nessa união Que ele Que ele fez O maracatuzeiro ter Que antes Era muito difícil Você ver um Maracatu Num terreiro de outro Ajudando outros Nos ensaios Hoje é totalmente diferente Hoje quando um Faz um ensaio Parece que todo mundo Tá aí pra aquele ensaio Todo mundo se dá bem E pra mim É um legado Muito bom Que ele deixa Maravilhoso é esse aí De ter unido O maracatuzeiro E foi através De Manoel Saúl Manoel Sim Saúl Que a gente foi Foi subindo Através dele Ele conselhava a gente Ele explicava a gente Olha a gente Tudo faz bem do que ele Mas a gente pegava O conselho dele Porque ele sabia Que era a cidade E ali ele trouxe a ver o que ele tava fazendo Aí é Foi muito bom Foi muito bom Esse é o encontro de Maracatu Era Manoel Saúl Que fez Foi que Ele trouxe a ideia De fazer encontros de Maracatu Encontros de sambalha de Maracatu Então quer dizer Foi muito bom Foi acompanhando o pai Nas palestras Nas palestras Nas entrevistas E nas aulas que ele ia dar Desde pequena É No pé dele Enquanto ele bordava Vindo as histórias Sobre o maracatu O cavalo marinho Que eu escolhi O curso que eu tô hoje Que é o curso De se atuar em história É definir o mestre de cultura popular É definir o leque Esse leque que passa do brinquedo Que passa pelo fazer e a produção Pelo pensar Pelo executar Pelo fomentar Pelo compartilhar E pelo produzir A tradução do mestre da cultura popular Como uma das minhas referências Manoel Salustião Foi isso que eu acabei de dizer Com esse leque O mestre da cultura popular É todo esse fazer aqui Ele pensa o brinquedo Ele brinca no brinquedo Ele executa Essa brincadeira Ele promove e estimula O compartilhamento Econômico E de alegria Dessa brincadeira E ele também fomenta Dentro dos espaços públicos E políticos A melhor forma de se brincar Esses são os passos Do mestre Manoel Salustiano E é esse o passo De identificação Que veio Para o mestre de cultura popular O primeiro ambiente É dar a academia Se curvar Ao conhecimento Da cultura popular E fazer esse reconhecimento Com esse seu título Que se dá como um título De merecimento E de saber que ali Há uma biblioteca viva E um conhecimento Que a academia Ainda não conseguiu desvendar Que ela precisa Dessa colaboração Humana Então esse é o primeiro Render-se Abrir-se Da academia Fazer o reconhecimento A essas bibliotecas vivas Com o nome Não é o senhor Salustiano O segundo passo Ela complementa o primeiro passo Mas é de grande valia Que a academia Inclusive compreenda Que esse título dado Ele não pode ser esquecido Esse título dado Ele precisa ser complementado Com ações Inclusive Na academia A academia Ela faz o primeiro gesto Que é de reconhecer Essas bibliotecas vivas Na pessoa Do Manuel Da Lita Maracá Que já foi reconhecida E de outros entes Mas é preciso Que a academia Ela também Junte Esses entes Entendesse Para colaborar Com o conhecimento Dado a ela E a partir daí Fazer uma dilatação Abrir Quebrar os muros Compreender Em cada espaço De conhecimento É uma sala de aula É um centro educacional É uma universidade É uma academia É isso É um centro educacional 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 Legenda Adriana Zanotto